Pra muitas pessoas, o Yu-Gi-Oh! é um card game infantil ou somente um passatempo pra você brincar com seus amigos. É um jogo muito divertido e não tem nada mais justo do que isso. Porém, a gente sabe que existe um layer competitivo desse jogo, e que é muito mais complexo e envolve muito mais do que simplesmente escolher uma carta bonita ou uma carta que você lê e considera forte. Ler e interpretar o jogo, buildar, usar e vencer com o seu deck são passos completamente diferentes um do outro e que exigem um pouco sim da nossa cabeça muito mais às vezes do que o próprio xadrez. Nessa série de vídeos você vai acompanhar a minha jornada. Um brasileiro que mora no Japão e que vai jogar um metagame OCG desde o nível local até o nível dos Premiere Events. Bem-vindo à minha jornada. Quanto tempo, hein? Faz bastante meses que eu não venho aqui falar com vocês através dessa série que é a minha jornada no Yu-Gi-Oh! Mas o óbvio aconteceu, né? Com o lançamento do Master Duo o canal ele deu um boom e eu particularmente não me via muito incentivado a jogar o card game físico. Eu vou falar um pouco pra vocês, a gente passou sobre muitos formatos aqui, a gente basicamente passou pelo formato do Despia Taeron e eu não trouxe nenhum vídeo nesse estilo. E assim, eu montei o Despia, eu montei o ABC Taeron, que inclusive eu vou falar um pouco sobre ele aqui hoje. E muita coisa aconteceu, o metagame tá uma maluquice, o Splite agora tá dominando o formato e apesar dele ser um tier 0, é um deck que é extremamente interessante de você jogar contra e com ele. E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha retomada, o retorno da jornada ao card game físico e possivelmente ao cenário local. Eu vou voltar a ter o costume de abrir algumas coisas no episódio do Minha Jornada e no de hoje não vai ser diferente. Como eu tô com pressa e eu quero logo build essas coisas aqui, porque eu só tava esperando acumular uma quantidade legal esse mês pra mim fazer esse take, os tournament packs, né? Que aí pra vocês é conhecido como o ETS packs, que eu ganhei na minha participação no torneio da OTS com o Drytron, que eu fiz o report no meu Instagram aí. E o que eu quero com ele? É o Union Hangar Super. Tem esse síncron maluco aqui que eu nem sei o que ele faz. Tem uma Stormforth, legal, é por causa do lançamento do Flander, né? Seed Gift e Magnet Warrior. Que bosta, hein? Vamos lá, vamos continuar aqui. Esse aqui que já tá meio que semi-aberto, eu comprei na OTS pro Despia. O Edge Imp Chain e o Comedy. Essas daqui são as compras. Tem algumas que são da Amazon, tem outras que são de outros aplicativos aí. O primeiro é o Despia Dramaturguia. Antigas builds de Despia, tavam rodando nele uma cópia. E ele é uma secret bonita, então eu achei que seria legal pegar. Nossos dois Guardian Quimera secretos. Essa daqui também é outra secret maravilhosa. Inclusive, eu acho a secret dele um pouco mais bonita do que a própria Prismática. A Prismática dele tá bem cara, mas a secreta dele já é muito bonita. É uma secreta extremamente maravilhosa. Albert Secret. Cara, esse deck, todo secret vai ser a coisa mais bonita do universo, cara. E por fim, a última compra que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa Ferri Secret. Dá pra perceber muito claramente qual que é a minha raridade favorita do Yu-Gi-Oh! Com um Alpha Ultimate, mais uma Ferri Super. Essa Ferri Super, ela meio que veio de bônus. Porque eu achei o cara vendendo na internet. E ele vendendo a Secret da Ferri com essas duas outras cartas. Mais barato do que a galera tava passando a Secret sozinha. Então acabou que valeu mais a pena pegar esses três juntos. Até porque o Alpha, ele é uma carta de side deck muito boa pro próprio Tribri. Que eu só tinha uma cópia. E agora eu tenho duas. E a Secret da Ferri Geek também é outra coisa maravilhosa, né cara. Essa raridade é uma coisa que Deus abençoa mesmo. Não tem o que fazer. Enfim, essas são as compras desse mês. Continua assistindo aí o vídeo. Como eu citei a linha antes, o deck que eu joguei nos últimos dois formatos foi o ABC Tyrion. Um deck que ele tá recebendo alguma notoriedade aí no TCG com o lançamento de Dimension Force. E essa daqui é a minha decklist. O ABC foi literalmente o meu primeiro deck meta. Então ele tinha um apelo muito grande emocionalmente falando. E quando o Tyrion chegou dando essa luz de esperança pra que o deck fosse competitivo. E ele realmente num primeiro momento, ele ganhou muitos torneios. Mas depois ele se consolidou ali como um roguezinho show. Pra que você pudesse topar um evento ou outro. Mas obviamente não sendo dominante. Os fatores positivos são que. A engine de ABC, ela não é um uns per turn na maioria dos seus efeitos. Tanto de buscar, quanto de dar Special Summon. Fazendo com que fique muito fácil e simples você abusar da engine de Aurora Dawn. Por todos eles serem máquinas. Você ter acesso a Thunder via Torque Tune Gear. E o seu, obviamente, o seu King Regulus. É um Negate que você coloca ali na mesa garantindo que o seu combo passe. Sendo também um Extender. E dando uma longevidade muito grande pro deck. Uma Wing Condition de main deck. Agora que o seu ABC Dragon Buster tá limitado aqui na OCG. Infelizmente. Você precisa de uma Wing Condition. De um monstro grande. Que bote presença. Faça ali o seu jogo ir pra frente. Na forma do seu King Regulus. Você alcança esse objetivo. E você tem tools bem interessantes. E coisas que, conforme você vai jogando, você percebe. Por exemplo, a interação que o deck tem com o Notarized Reactivation. Onde você pode usar ela como defensora do seu Ralph Brax. E do seu Aurora Dawn. Equipando as suas letras do deck. Deixando imune a monstro, magia, armadilha. Garantindo ainda mais que o seu combo passe. Então, o deck tem algumas características positivas bem interessantes. Do porquê que a rapaziada escolheu realmente usar esse deck. Mas, obviamente, nem tudo são flores. O deck, ele roda muitos Garnets. Que são cartas ruins. Que você não quer comprar na mão. As letras são cartas estáticas. Que não geram vantagem por si só. Algo que salvaria esse deck. Com certeza. É uma jogada de Link 1. Ou um monstro Union. Um Luz. Ou um monstro Light Union. Que entrasse pro Special Summon da mão. Fazendo com que você saísse da Inertia de maneira mais fácil. Você ainda é extremamente dependente. De comprar o campo. Porém, você agora usar a Engine de Hulk Fibrax. Faz com que você consiga combar. Somente chegando no Hulk. Te dando ali um nívelzinho de consistência a mais. Em troca de rodar uns Garnets grotescos no deck. Que fazem com que ele seja um Glass Cannon absurdo. E ainda tirando um pouco de espaço de Tech Card. Fazendo com que agora no Format Splite. Seja completamente inviável. Você jogar com essa variante de ABC. E, obviamente, que pensando nisso. Eu preciso fazer um deck que se molde a esse padrão. A essa nova maneira de jogar que o metagame propõe pra gente. E pra isso, eu preciso revisitar um amigo um pouco antigo. Eu vou precisar de sleeves novas. Porque as antigas já estão sujas. Já estão feias. E eu preciso, obviamente, buildar esse deck. Da maneira mais eficiente possível. E é óbvio que eu tô falando deles. Que deck que combina resiliência, força e espaço pra Tech Card. Como esse deck que é basicamente imortal. E o metagame insiste em trazer ele de volta pras nossas mãos. Ainda que aqui na OCG as pessoas não deem tanto valor pra ele. E olhem até com algum nível de desdém. Eu acredito no potencial do deck. Sim, eu acabei voltando pros dragões. Porque o Dragon Link já é um deck muito manjado. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho um apreço muito grande pelo deck. Eu tenho ele há muito tempo. Como você pode ver pelo Borreoland aqui na sua frente. E a câmera decidiu focar. É um deck pelo qual eu tenho muito apreço. E justamente por ele ter uma grande quantidade. Tanto de starters muito bons. Como a Calza Space, Safer to Prop Tracer. Como poder usar Tech Card. Mas a coisa que mais me chamou a atenção no Dragon Link pra esse formato. No formato Splite. Que é um formato que inclusive já passou. Nesse tempo que eu tô fazendo esse vídeo. A gente se passaram uns 4 formatos. Pra vocês verem o quanto tempo demorou pra sair esse vídeo. A carta que mais me chamou a atenção e o motivo de eu usar essa carta. Esse deck em específico. É o deck Devastation Virus. Essa cartinha aqui. Certo? Essa carta aqui é literalmente a caçadora de Splite em Borre. É a carta que você vira ela contra o Splite. Você simplesmente ganha. Mas como eu comentei justamente agora. O formato ele já virou de novo. E a gente já tá num formato pós-banglist com o Splite. Ele já morto. Já assassinado. Já enterrado. Do aspecto Tair Zero. Ele continua um deck bom. Porém o meu problema agora é o Tiara Lamens. E eu ainda pretendo continuar usando o Dragon Link. E vou moldando ele de acordo com o que me pareça ser mais útil. Uma estratégia muito boa. Você provavelmente trocar as Ogris. Que eu tô usando atualmente contra o Splite. Por cartas como o Meister ou o Dedecrow. Que me parecem opções melhores. Porque previne que o cara chegue na Winda. Previne que o cara faça floodgates absurdas. E tem muitas e inúmeras aplicações que você pode usar contra o deck de Tiara Lamens. Mas esse vídeo do Minha Jornada, cara. Eu vou terminar deixando ele por aqui. Porque se eu não encerrar ele em algum momento. Eu nunca vou conseguir postar esse vídeo. Como vocês poderam ver, cara. É um vídeo que eu tenho muito apreço por ele. Eu faço ele de uma maneira muito editada. Muito produzida. E essa é a ideia. É fazer coisas no estilo vlog. Eu tô terminando ele aqui no meu quarto. Infelizmente nesse vlogzão. Basicamente no meu quarto. Mas a ideia é criar uma produção muito melhor e mais aprofundada. Hoje infelizmente eu não vou ter jogo pra vocês. Porque eu simplesmente não tô jogando ainda no nível competitivo. Não voltei pro competitivo no nível local. Nem sequer no nível local. Por inúmeros fatores de vida pessoal. Que não é plausível trazendo o vídeo aqui pra vocês. Mas essa série vai voltar com frequência. Nem que seja eu testando deckzinhos diferentes. Em formatos diferentes. Produzindo aí pra vocês no estilo vlog. Que eu sei que muitos de vocês tem um carinho muito grande por essa série. Certo? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou desse estilo de vídeo mais diferente. Mais produzido. Certo? Me apoia, cara. Compartilha esse vídeo na moral. Pra mim poder trazer com mais frequência. Sempre esse estilo de conteúdo. Porque eu amo fazer isso. Eu adoro conversar com vocês aqui no Tete-a-Tete na câmera. Falar e teorizar sobre o jogo. Mas eu amo muito mais produzir coisa de qualidade. E, enfim. Eu espero que você tenha gostado de verdade desse vídeo. E eu conto muito com o seu apoio aí embaixo. Certo? Se você chegou até aqui. Eu te peço humildemente pra se inscrever no canal. Porque vão continuar. Esses conteúdos vão continuar. Com certeza. Não só os conteúdos de Master Duel. De comentário de jogo. Metagame, etc. Como esses vídeos mais produzidos vão voltar. Tudo. Muita força. Pode confiar em mim. Deus abençoe a todos. Beba água. Fique bem. Grêmio meu vá. Tô. Me deixa e não adianta procurar. Se não sou um vizinho ao seu olhar. Estou perdido no meio deste caos. Não me procure. Não veja que eu me tomei neste lugar ruim. Pra ser de salvagem e manter distância. Se lembre de mim e tudo que eu fui.